Não sei se te contei, mas queria que você soubesse Eu só queria ser dona de um cinema Eu só queria que você soubesse Mas não sei se te contei As folhas do outono já estão levando As dores e desenganos E não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei Não sei se te contei Mas queria que você soubesse De todos seus sorrisos que guardei Só queria que você soubesse Mas não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei O sol por trás das jovens Não sei se nem isso eu te contei Mas não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei Mas queria que você soubesse Eu não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei Eu não sei se nem isso eu te contei Só queria que você soubesse Mas não sei se nem isso eu te contei Obrigada.